Olá galera, Daniel Fernandes aqui do Universo das Lutas e hoje nós vamos falar aí da Cris Borg, Cris Borg é campeã dos pesos penas lá do Belator, se envolvendo aí em uma polêmica. Mas antes, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações, dê o seu like aí que é muito importante aqui pro nosso canal, beleza? Se você gosta de conteúdo, de notícias sobre MMA, aqui é o canal certo, você se inscreve aqui no canal e você fica por dentro de todos os assuntos, beleza? Queridos, a Cris Borg chamou pro pau aí o DJ Ives, acho que é DJ Ives o nome dele, né? Esse cantor aí, infelizmente, né, pra ele, ele foi flagrado aí batendo aí na sua esposa, na frente da sogra dele, na frente da filha, na frente de um amigo dele, infelizmente aí ninguém fez nada pela esposa dele, que foi espancada aí, com certeza já apanhava já há algum tempo, mas dessa vez ela gravou aí na sua conta aí do Instagram, postou aí e aí acabou dando esse reboliço todo aí, o DJ Ives acabou sendo preso, né, merecidamente, porque o cara não poderia ter agredido aí a sua esposa, nem mulher nenhuma, é uma covardia do caramba, eu não posso passar as imagens aqui, porque senão o YouTube, ele vai acabar bloqueando o meu vídeo, então, não, não devo passar as imagens, mas está aí em todos, em qualquer lugar aí no Instagram aí, o pessoal postando aí essa agressão que ele fez aí com a sua esposa, ele acabou perdendo o contrato, perdendo aí uma porrada de coisa aí, por essa atitude aí violenta contra uma mulher que é, obviamente, inadmissível, e a Cris Ciborgue, vendo aí essa postagem aí da esposa dele, ficou indignada, como todo mundo, e chamou aí o DJ Ives para porrada, ela tem aí, tem uma organização aí que leva o nome dela, né, Nação Ciborgue, e ela pediu para ele colocar a luva e ir fazer uma luta contra ela, pois é, a Cris Ciborgue aí, deixou um recado para ele, vamos ver o recado que a Cris Ciborgue deixou aí. Oi galera, eu venho aqui, porque na verdade eu sigo o Nego Di, e eu vi que o Nego Di colocou sobre o DJ Ives, né, que me indignou, não sei quem é, não sei que música que ele canta, mas independente de quem ele é, de que música que ele canta, eu vi o vídeo ele agredindo a esposa dele, né, em frente à filha dele, eu vi várias pessoas ao redor vendo isso, não fazendo nada defender essa mulher, né, isso me traz indignação, né, se você tem a capacidade de tocar na sua mulher, na sua esposa, meu, põe a luva, vamos fazer uma luva, faz isso que você fez dela em mim, vamos ver se você consegue, isso é um absurdo, gente, isso é um absurdo, eu acho que as pessoas que estão na internet, as pessoas que seguem esse cara, para de seguir esse cara, meu, esse cara não é um exemplo para você, para os seus filhos, para a sua mulher e para a sua família. Pois é, querido, agora ele não vai poder aceitar aí, essa luta, porque ele foi preso, né, mas eu gostaria muito de vê-lo aí, dentro de um ringue aí, com a Cris e Borges, para ver se ele realmente consegue, né, realmente ele bater aí, em uma mulher, mas em uma mulher preparada, que sabe realmente aí, boxear, que sabe realmente lutar, seria muito, mas muito interessante, de repente, essa pena dele aí, ser convertida para isso, né, dele subir no ringue aí, contra a Cris e Borges, que é campeã do Bellator, foi campeã do UFC, do Strike Force, do Infinita, ela que é do Grand Slam, né, tem quatro títulos aí, em quatro grandes organizações aí, mundial aí, de MMA. Então, uma bela iniciativa aí, da Cris e Borges, que como muitos de nós, né, acabou se indignando, mas a Cris e Borges, por ser uma pessoa muito famosa, por ser uma pessoa bastante conhecida aí, deu a sua voz aí, foi bastante bacana aí, o que ela fez aí, em favor das mulheres, que mais mulheres aí, como a Cris e Borges, e homens também, possa dar a sua voz aí, para que a gente possa combater esse tipo de violência contra as mulheres, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se gostou mais uma vez, se inscreva aqui no canal, ok? Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho